Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar desse negócio aqui, ó, que pra mim, pra mim, professor Cido, é o melhor adubo que eu já usei em rosas do deserto, em qualquer outro tipo de plantas, tá? Então, pra mim, professor Cido, esse aqui é o melhor, e eu vou falar pra você por que que ele é o melhor, quais os resultados que ele traz, e quais as vantagens de você usar esse adubo aqui, tá bom? Então, se você já gostou, não pula, não acelera e não vá direto pro final, fica comigo, porque tem muita informação boa que vai ajudar você a ter rosas do deserto que florescem o ano inteiro. Se você é novo, se você é novo aqui no canal, o botão inscrever tá desse lado, você pode ir lá, apertar o dedo, se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu postar o vídeo, você vai saber que tem vídeo novo aqui no nosso canal. E aproveita, gente, ó, aproveita pra você conhecer nós lá no TikTok também, viu gente? Segue a gente no TikTok, tem lá o nosso perfil, nossa conta no TikTok, já chegando a 8 mil seguidores, começamos, ficou muito tempo fora, agora nós estamos lá chegando a 8 mil seguidores e tá faltando você, tá? Se você não me conhece, ainda é muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia, três vezes por semana eu venho aqui e ajudo pessoas como você, pelo Brasil inteiro, em todo o Brasil, a cultivar e ter rosas do deserto sempre bonitas, saudáveis e o que é melhor com potencial pra florescer o ano inteiro. Bom, gente, vamos lá. Quando a gente fala do cultivo de rosa do deserto no Brasil, a maior parte do que a gente ouve as pessoas falando é ainda muito mito, tá? Muito disse que disse, pessoas com axômetro ligado, receita da vovó. Por que, Cido, que você falou, porque a rosa do deserto é uma planta, assim, que foi difundida não é tanto tempo, ela é nova ainda no Brasil e não existe no Brasil pesquisas, projetos científicos em andamento que visam melhorar esse, ter esse melhoramento genético, que visam aperfeiçoar o cultivo de rosa do deserto, tá? Isso é uma grande verdade. Existem, sim, algumas iniciativas particulares de pessoas que estudam, né? De alguns botânicos, de alguns agrônomos, de alguns professores de faculdade que estudam o cultivo da rosa do deserto, mas não de forma sistêmica, não de forma que, assim, tá pesquisando pra mudar o cultivo. Não. Existem pessoas tentando entender por que a rosa se comporta assim ou se comporta assim. Então, existe, sim, muitas pessoas fazendo essas pesquisas, mas na maior parte, na maioria dos casos, são pessoas que estão tendo atitudes voluntárias e isoladas. Não são órgãos... Por quê? Porque a rosa do deserto ainda não é vista, ainda, o cultivo da rosa do deserto, como uma atividade potencial econômica. Dá dinheiro? Sim, dá dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com rosa do deserto, mas ainda é diferente de você ter lá, por exemplo, uma faculdade que estuda o cultivo do milho, o cultivo do soja, o cultivo do arroz, o cultivo do feijão, que são atividades mais primárias, que são, que geram, que giram, na verdade, um mercado muito maior. Então, não existe. E aí, quando a gente começa a encontrar muitas pessoas falando de isso pode, isso não pode, mas como assim? De onde que a pessoa tirou que isso pode, que isso não pode? Que tipo de pesquisa que ela realizou para descobrir isso? Então, é sobre isso que eu e a Norma sempre falamos aqui no canal. Nós temos agora algumas rosas, estamos começando com a coletana de rosas, a gente não tinha, porque a gente sempre tratou de pesquisar, de cultivar e de salvar rosas de outras pessoas que têm algum tipo de problema. Então, a gente sempre ajudou essas pessoas e, por isso, a gente não trazia para cá nossas rosas, porque a gente tinha muitas plantas com doenças que a gente estava pesquisando. Atualmente, a gente tem, ainda traz, mas não mistura tanto. E como hoje a gente já domina essa questão do cultivo da rosa do deserto, nós não temos mais problemas. Hoje, eu e a Norma estávamos conversando cedo, quando a gente estava preparando esse vídeo aqui, e a gente estava falando exatamente sobre a questão de podridão de caldex, por exemplo. Nós temos, já vai para o segundo ano, que nós não temos nenhuma podridão em nossas rosas. É claro que a gente traz muita rosa podre para tratar aqui. E quando a gente fala de esterco de gado, já aparece um monte de gente, opa, esterco de gado não pode em rosas do deserto. Mas como assim? Como você descobriu que não pode? Que tipo de exame você fez? Que tipo de teste você fez? Que tipo de pesquisa que você fez para descobrir se sim ou se não? E quem está vos falando aqui é alguém que vem testando, vem escrevendo sobre, vem pesquisando, tanto na prática quanto em laboratório, o uso do esterco de gado, tá gente? É esterco de gado que eu estou segurando, esse aqui em natura, vem direto do pasto. E olha como que vem para nós direto do pasto. Em sacos assim, gente, ó. Esse aqui não está cheio mais, né? A gente já tirou para ajudar um amigo que a gente visitou no final de semana para recuperar as rosas deles lá. E a Norma já fez uma porção de substrato para as mudinhas que ela plantou lá no canal da Norma, né? Rosas da Norma, tem link embaixo. Então está aqui do ladinho aqui, ó. Aguardando, vou deixar ela ali escutando a conversa. Eu tirei esse pouco aqui para falar para você. O esterco de gado, de longe, ele é um dos adubos que tem registros históricos e científicos mais antigos. Então o adubo, feito a partir do esterco de gado, é o adubo fertilizante mais antigo que se tem notícia, que se tem registro, seja histórico ou científico. Nós vamos falar dos povos lá de outros períodos, que nem é esse período que a gente vive, mas lá, lembra aquele período da pedra lascada, pedra polida? Pois é, desde essa época aí, nós vamos encontrar, quando o homem, ele começa o cultivo, ele percebe que o cultivo onde havia esterco de animais, não domésticos, mas selvagens e já semidomésticos, que eles haviam começado a domesticar, eles percebem que havia um favorecimento para as plantas quando se usava esse esterco, fazia em terra que tinha esse esterco. Então de lá começa a observação, essa observação empírica que vai passando de pai para filho. Então nós temos esses registros históricos aí muito antigos do uso de esterco em todo tipo de cultivo. Por que que o esterco de gado, e eu vou dizer aqui, vou explicar para você, o melhor esterco, para dar o melhor resultado, é o esterco de gado bovino. Então assim, o melhor resultado vai estar no esterco do gado bovino, o boi, a vaca, o bezerro, o rebanho do bovino. Nós vamos ter alguns resultados também com os equinos, cavalo-égua, moares, asininos. Nós vamos ter bons resultados com esterco de coelho, mas não coelho que come ração, gente, coelho que pasta. E vamos ter um bom resultado também com esterco de ovinos e caprinos, tá? Aí tem gente que fala, ah, eu coloquei esterco de cavalo e matou minha planta. Gente, ó, esse negócio de matou, tem muita conversa de gente dizendo, ah, eu peguei e trouxe, coloquei na minha planta e morreu. Então, tem nada a ver com esterco. Alguma coisa errada estava acontecendo com ela e aí ela acabou morrendo, tá? O esterco de gado, ele é uma fonte riquíssima, tá? É claro que tem que ser um esterco de gado criado a pasto, o que aqui no Mato Grosso é chamado de boi verde. Existia, inclusive, alguns incentivos fiscais para quem criava esse tipo de gado, né? O boi criado a pasto não é o boi confinado, é o boi criado a pasto. E o pasto não pode ter o uso de agrotóxicos, aqueles venenos herbicidas que é usado para o controle de pragas, como é o caso do aça-peixe e outras plagas, porque o gado acaba comendo esse capim esforrageiro e esse veneno acaba vindo para cá. Mesmo que o gado não coma esse promato que tem o herbicida, a chuva junta junto com o esterco e mistura no esterco esse veneno e quando você coloca no seu canteiro, aí acaba morrendo. E isso aqui vai explicar porque que muita gente colocou esterco e a planta daí para frente começou a definhar. É que você catou esterco, pegou esterco em pasto, que é usado herbicidas para o controle de ervas daninhas, de pragas na pastagem. Então aí você vai ter problema. Agora, quando você recolhe o esterco, e a minha sugestão para você é o quê? Você vai no pasto, acha aqueles pedação, né? Se você tem a oportunidade de estar nesse lugar, tem aquele pedação, você acha aquele pedação e cata um saco daquele pedação. Aqueles pedaços dão mais resultados, tá? Esse que foi triturado aqui dá um bom resultado, mas não é igual àquele que você pega os biscoitos, os pedaços grandes. Agora, sido eu não consigo aqui na minha cidade, não sei onde arrumar esterco de gado, link no grupo de ofertas que está no link da descrição. Então se vai na descrição, tem link que vai para um local lá no nosso grupo, onde eu vou colocar durante essa semana, link para você comprar esterco de gado de boa qualidade, tá? Colhido no curral que você vai usar aí, tá? E aí tem vários links lá para você achar o que fica mais perto de você, tá? O esterco de gado, diferente de outros produtos, né? Como eu tenho aqui, às vezes eu comparo a gente, esse é o Vitaplan, que eu fiz alguns vídeos dias atrás aí, né? Mas olha só, o esterco de gado, ele é um produto de liberação lenta. Não tem o osmocote, aquele de bolinha, que a gente coloca e a bolinha vai diluindo quando ela quer? Pois é, o esterco de gado tem essa vantagem também. Ele é um produto de liberação lenta. Como ele é de liberação lenta, então o que acontece com o esterco de gado? Ele fica ali e vai escorrendo esse chorume para dentro do seu substrato e isso vai fortalecendo a sua planta. E não é, é diferente da ureia. Por exemplo, quando você coloca ureia na sua planta, você coloca ali e ela dá uma explosão. Tudo que ela tinha derrama ali no vaso. Quando você regar o que ela usou, usou o que não usou, vai embora. Então o esterco de gado, não. Ele vai ficar ali durante seis meses soltando esses nutrientes presentes nele, que é um NPK bem completo. É o NPK mais nove nutrientes da Forte. Você encontra tudo aqui no esterco de gado. E ele vai desenvolver plantas lindas. Então eu já quero fazer uma pergunta. Se você, por acaso, assistiu algum vídeo meu e começou a usar esterco de gado em suas plantas e deu resultado, deixa nos comentários embaixo aí para a gente aí, tá? Se deu uso, esterco, minhas plantas estão bonitas. O esterco de gado, ele não é um adubo para floração, mas ele faz a rosa florescer. Opa, peraí. Não é para floração, mas faz florescer. Faz por quê? Porque ele é completão. Então ele vai equilibrar, vai deixar a planta 100% saudável. E uma planta saudável, ela só tem uma preocupação, dá flores para se reproduzir. É diferente de quando você faz uma adubação. Cadê o outro desse aqui, gente? Eu tinha dois bem aqui. Quando você faz uma adubação, cadê o outro? Não está por aqui. O 10, 10, 10. Depois você tem que completar com 4, 14, 8. O esterco de gado, ele vai fazendo essa liberação automática de forma que ele preenche todas as lacunas, todas as necessidades da planta e faz com que a planta tenha uma super alimentação que vai fazer a longo prazo. Ela tem uma adubação que é para manutenção e ao mesmo tempo para floração. Então ela vai demorar um tempo e ela vai começar a florescer. É claro que a planta só adubada com esterco de gado não vai ter aquela floração exponencial que eu falo aqui no canal, que é a floração para o ano inteiro. Mas vai ter flores bonitas, flores saudáveis, com cores mais vivas e que demoram muito mais para cair. Ou seja, é uma adubação top de linha. E como que eu faço para adubar, Ciduó? Não vou mostrar na prática, mas vou te ensinar de uma forma que você vai aprender. Ah, peraí. Antes de eu te falar, deixa só eu te perguntar, você gostaria que eu fizesse um vídeo de adubação completão, igual eu fiz aquele lá do Jimmy Líquido, que tem aqui no canal a tabela de adubação completa. Fazia uma tabela de adubação só com produto orgânico, ó. Tabela de adubação com esterco de gado, torta de mamona, pó de casca de ovo e... Qual que era o outro que eu ia usar? Ah, o farinha de osso, tá? Esses quatro produtos aqui. E um controle de pragas e doenças com calda de mamona. E aí, quer que eu faça um vídeo desse completão com todos esses produtos aqui, pra você usar só produtos naturais na sua planta? Se você quer, deixa o comentário embaixo. Fala, Cidu, eu quero um produto aí, quero uma adubação orgânica, pra eu não colocar mais produtos químicos em minha rosa do deserto, nem nas minhas flores. Deixa embaixo lá, que eu vou, Cid, der um número bom de comentários falando disso, eu vou fazer um vídeo. Vai demorar uns 40 minutos lá, mas vou ensinar, desde colocar esteco, colocar farinha de osso, colocar torta de mamona, tudo isso pra você ter rosas maravilhosas. Mas tem que deixar nos comentários embaixo. Bom, então vamos lá, gente. Você vai pegar a sua rosa do deserto, o vaso, você vai limpar a superfície aqui, tirar tudo que tem ali. Tem pedra, tem carvão, tem esse matinho, você vai tirar tudo, e vai pegar o esterco e vai colocar diretamente por cobertura. A grossura de um dedo assim, um dedo, mas cobre todo o vaso, toda a parte de cima do vaso. Se meu vaso é grande, cobre tudo. Meu vaso é pequeno, cobre tudo. Um dedo, não pode chegar, não pode passar de dois dedos assim, tá? Você vai colocar um dedo assim, pode até chegar a dois dedos, mas já é excessivo, já é muito. Não passe dessa quantidade aqui, de dois dedos, porque se você passar de dois dedos assim, sua planta vai ficar com os galhos moles, e em vez de dar flores, ela vai dar os botões, mas vai acabar abortando as flores. Você vai colocar e deixar ali agir por seis meses, tá? O controle de pragas e doenças tem nada a ver com isso aqui, você vai continuar fazendo. Mas vai deixar ali por seis meses, se você quer fazer só adubação com esterco. Não mistura outras coisas, fica misturando outras coisas. Ele tem uma validade pra seis meses. Depois de seis meses, você pode ir lá, tirar aquele por cima, e na verdade já vai ter misturado tudo. Você pode colocar outro esterco novo por cobertura, e deixar ali que ele vai continuar agindo por mais seis meses na sua rosa do deserto. Pergunta que todo vídeo alguém me faz. Precisa curtir o esterco? Não. Vou repetir. Precisa curtir o esterco pra colocar na rosa do deserto? Não. A gente curte o esterco pra colocar em plantas de horta, de pomar. Em plantas de jardinagem, não. Por que que a gente curte? Não, mas se colocar sem curtir, vai matar. Conversa mole pra boi dormir. O esterco não vai matar a sua planta. Ele vai matar se você tiver coletado em um pasto que usou herbicida. Mas por que que a gente curte o esterco então, Cida? A gente curte o esterco porque o esterco tem muitos patógenos, que são vermes, micróbios que vão passar pra planta. E ele tem muitas sementes, tá? Então, se você colocar lá, vai nascer capim. Aí você arranca o capim e joga fora. É diferente do canteiro de cebola, que você começa a arrancar capim, daqui a pouco você arranca a cebola, você arranca o alface. Então não precisa curtir, mas você sabe que as sementes, elas vão nascer. Os patógenos vão passar pra rosa do deserto. Mas você vai comer sua rosa do deserto? Não. Então que preocupação você tem com o patógeno? Deixa eles lá. Quando é pra horta, você coloca o patógeno, é o micróbio, é o verme que tá aqui no cocô da vaca. Ele vai passar para o alface, para a cebola, para o tomate. Você vai comer e vai transferir esse patógeno, esse micróbio, pra você. E aí você vai ter um problema de saúde. Então é por isso que a gente curte o esterco antes de colocar na horta. Mas é porque mata, eu ouvi falar que não mata nada não. Conversa mole isso aí. Miguel, faz o teste em uma planta qualquer. Tem um pé de capim, você vai lá, coloca um monte de esterco no pé de capim. Se ele não morrer, você coloca na sua planta e aí você vai entender do que eu tô falando aqui. Gente, é barato, tá? Se você comprar no link que eu coloquei abaixo, é barato. Se você buscar no pasto, é barato. E dá um resultado espetacular. Quando combinado com a torta de mamona, farinha de casca de ovo, farinha de osso e o que mais que eu tinha falado? É, esses aí. Quando combinado com isso aí, você tem plantas maravilhosas com potencial pra florescer sempre. Plantas lindas, tá? Nossa, aqui vocês têm visto lá no canal da Norma. Não vou mostrar planta aqui, mas vocês vão ver no canal da Norma. Tem link na descrição. Vai lá e visita que você vai ver como as nossas estão maravilhosas. Essa dica, gente, é pra você que vai chegar agora. Outubro, novembro, dezembro. Dois meses e meio faltando pra acabar o ano. Um pouquinho mais de dois meses e meio dá tempo de você encher suas rosas de flor. Deixar ela bonita, deixar ela saudável. Deixar com potencial pra florescer o ano inteiro com esse produto que você conhece, mas não sabia que era bom assim. Gostou do vídeo? Se inscreve lá embaixo. Segue a gente aqui no canal. Deixa um comentário, deixa um joinha. E se inscreveu também, já clica também no sininho pra receber as notificações. Vai lá no TikTok, tem um vídeo bem rapidinho sobre esterco. Porque lá tem muitos vídeos lá no TikTok que vão ajudar você ter rosas maravilhosas. Eu quero continuar te ajudando. Por isso, se inscreve, segue a gente e vai lá pro grupo de ofertas que tem link na descrição. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.